Estamos chegando em Bizerros, Pernambuco, alô você, Maruco vivendo no mundo Estamos chegando em Bizerros, Pernambuco, tem um loteamento aqui, uns loteamentos novos Estamos chegando em Bizerros, Pernambuco Viagem com Maru, nós estamos indo para São Joaquim do Monte hoje Vamos lá visitar lá, para mostrar a vocês as belezas do mundo para vocês Estamos aqui passando em Bizerros, Pernambuco E vamos até São Joaquim do Monte São Joaquim do Monte Para mostrar as belezas Para você que está em casa Estamos chegando em Bizerros, Pernambuco Alô você, Maruco vivendo no mundo Estamos chegando em Bizerros, Pernambuco Foi assaltado isso aqui agora há pouco Faz tempo eu nunca tinha visto isso aqui ainda Estamos em Bizerros, Pernambuco Alô você, Maruco vivendo no mundo Isso aqui é Bizerros Estamos passando em Bizerros É diferente o Pizerro aqui agora Desfalto para essa área aqui, muito bom Parabéns, prefeito aí que fez Um mercado aí Bizerros aqui é a terra do bolo Tem o nosso bolo, tem também outras focas de bolo Muitas vezes Estamos passando na cidade de Bizerros, Pernambuco Aqui é o burral Acima tem uma igrejinha ali Aqui é uma fábrica de doces É a terra do doce e do bolo Em Bizerros, Pernambuco Terra do doce, terra do bolo Viajando com Maru Maru vivendo no mundo Olha você Maru vivendo no mundo Maru vivendo no mundo Essa cidade é a cidade do bolo, até da bebida, antigamente, isso há uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, até cachaça falsa fazia aqui em Bezerra, até cachaça falsa, imagina o resto, é, o uísque fazia falsa aqui, isso é o que dizia, refrigerante falso, eu acho que o refrigerante falso era um refrigerante que, na realidade, não tinha marca, não tinha CNPJ, não tinha nada, aí fazia, não é? Aqui em Bezerra, o super da luta. A cidade é muito boa, dos erros, aqui a gente fica entre Gravatá e Caruaru, Pernambuco, entre Gravatá, da cidade de Gravatá e Caruaru, Pernambuco, dos erros. O estado está desenvolvendo aí, só um tempinho que eu passei aqui, esse prédio aqui é novo, é novo aqui, muito bonito, com uma galeria de arco, e já estamos saindo para BH232 ali na frente. Cidade de Bezerros. Tem um atacadão aqui, é novo aqui, ali tem uma santa ali, olha. E aí na frente é a 232, 232. Vamos passar por baixo da 232. Ali na frente tem o nosso bolo, nosso bolo, ali na frente é o nosso bolo. Recife. Apagando a política. Os políticos doidos para se agraiar, né? Para ajudar o povo. Acredite se quiser. Alô você, Maru, vivendo no mundo. Temos também um canal que é Maru Bebidas Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maru Bebidas Brasil. Onde lá eu mostro as principais bebidas do Brasil e do mundo, para você que está em casa. E esse é diretamente de Cumaru, Pernambuco, para o mundo, né? Maru Bebidas Brasil. E aqui é o canal que vocês estão vendo, é Maru Vivendo no Mundo. Estamos passando em Bizarro, os Pernambuco. Apagando as políticas aí. E aqui tem umas concessionárias de carro. Também temos um canal que é de suspense. Um canal de suspense, um canal de suspense que é também de Maru. Que é Arquivo RT Maru X. Arquivo RT Maru X. É um canal de suspense, onde eu mostro todas as belezas do mistério do mundo. Aqui é o núcleo de artesanato. Estamos passando no núcleo de central de artesanato. Central de artesanato. Central de artesanato aqui de Bezerros. Aí tem vários, acho que dezenas de milhares, de centenas de artesãs. Vamos colocar ali o seu material para ser mostrado, ser divulgado, para vender. Aqui em Bezerros é terra da madeira também. É uma cidade desenvolvida. Bezerros, né? Aqui fica entre Caruaru e... Aqui fica entre Caruaru e... E Gravatá. As casinhas para alugar aí, o cara está de casinha, né? E Gravão. Bezerros Pernambuco Alô você, Maru, vivendo no mundo Estamos aqui numa perimetralzinha Pra pegar a estrada ali Pra sair do Bezerro Estamos saindo de Bezerros Pernambuco Vamos subir uma serra aqui Que vai pra São Joaquim do Monte Que vai pra aquela região todinha lá, né? Participe do canal Maru, vivendo no mundo Alô você Eu tenho um projeto Somos Todos Pernambuco Nesse projeto A gente mostra todo o estado de Pernambuco Pra você que tá em casa, né? Que mostra todo o estado de Pernambuco Ok? Forte abraço no coração Acabamos saindo de Bezerros Pernambuco A gente mostra todo o estado de Bezerros Pernambuco A gente mostra todo o estado de Bezerros Pernambuco A gente mostra todo o estado de Bezerros Pernambuco A gente mostra todo o estado de Bezerros Pernambuco A gente mostra todo o estado de Bezerros Pernambuco A gente mostra todo o estado de Bezerros Pernambuco A gente mostra todo o estado de Bezerros Pernambuco Obrigado.